Israel, você não tá ansioso não? Mais ou menos. Olha aí, olha. Eita. Quando você ver essa chave... Ela vai abrir o seu sonho. Pode? Põe na cara. É, tá aqui ó. Põe na cara do Mara. Só porque ele... Olha quem está aqui. Fala Mara, tudo bem? Como é que você tá? Tô bem, Fernando. E você? Israel Espílula, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bom? Fernando Moraes. Tá bonito hoje, o tupete tá bonito. Fernando Moraes. E Mari Verdun. Mari Verdun está na paleta de cores da promoção. Aliás, Israel também, né? Sim, ó. Esse tom aqui... Tá chegando aqui mais ou menos. Toma a sala. Viu? Tem que saber, né? O mundo da moda tá aí, Fernando Moraes. Arrasta pra cima e segue ele lá no Instagram. Siga pra mais dicas. Siga pra mais dicas. O Eric, isso é usado de black. Pois é. Vamos lá, Fernando Moraes. Meu querido Israel Espílula, Mari Verdun, vale lembrar mais uma vez o seguinte. Toda sexta-feira aqui no nosso TVC Agora, nós temos os pré-sorteados da promoção Casa dos Sonhos. Sexta-feira passada tivemos 11. Hoje teremos 17. E a brincadeira só vai aumentando. E aliás, meu carizão, vou até deixar a chave com você. Cuida bem dela, tá? Não, peraí, 11 e agora é 17? Segura bem. Deixo. Uma vez na vida eu tenho que segurar. Pelo menos se fosse que você ganha. Finge, né? Posso. É sua? É igual o cheque, pessoal, que ganha o cheque. Uma vez na vida só. Bate foto agora. Isso. Faz o print. Pronto, feito. Exato, é o seguinte. Semana passada você estava mais uma vez de férias. Sim. A décima só este ano. É o profissional que mais tira férias aqui. Eu lembro que seu pai e sua mãe falaram, vai estudar. O que você foi? Estúdio. No rádio. Estúdio. Então, semana passada nós tivemos 11 pré-sorteados da promoção Casa dos Sonhos. Hoje teremos 17. Semana que vem teremos mais de 17. E aí o que acontece? Imagine você que você, vou até pegar um nome real aqui, de um dos parceiros da promoção Casa dos Sonhos. Estoque Matréis de Construção. Você, Israel Espíndola, foi lá na Estoque Matréis de Construção, fez lá a sua compra. E aí você foi sorteado. Mari Verdam foi lá na Estoque Matréis de Construção, fez a sua compra lá, foi sorteada. Natan Rancan foi lá, fez a sua inscrição, foi sorteado. Então, a Estoque Matréis de Construção tem já três representantes da promoção Casa dos Sonhos, certo? Certo. Correto? Correto. Aí é o seguinte, esses três estarão, estarão no próximo sábado, não amanhã, sábado que vem no ginásio da Lagoa. A partir das nove da manhã nós teremos uma transmissão ao vivo de lá. E esses três estarão lá e vão tentar abrir uma maquete. Teremos lá uma casinha, uma casa pequena lá, apenas para essa interação, apenas para esta dinâmica, meu caro Israel. E os três vão tentar... Presta atenção aqui. Eu estou prestando. Eu estou prestando. Pois não, pode continuar. Posso continuar? Sim. Então tá bom. Esses três vão tentar abrir a casa. Um deles vai conseguir. E já vai direto para a final da promoção Casa dos Sonhos em outubro. Uau! Então, a brincadeira aqui é séria, porque pode ser que o nome que vai ser sorteado agora já seja o ganhador da Casa dos Sonhos. Então, esse nome vai se juntar aos... esses nomes que sortearemos agora, vai se juntar com os nomes da semana passada e com os da semana que vem. Esses três aqui, voltando ali na estoque, esse nome aqui, um desses três aqui, que conseguir abrir a casa, vai lá para a final. E aí, temos também a urna dos postos Nikkei Paraty. Mesma coisa. Temos ali... Aliás, vamos já citar o nome de todos os parceiros aqui. Tintas Velotex, postos Nikkei Paraty, Instituto Visão Solidária, Sete Farma, DMS Fibra, Colégio Êxitos, Comercial Mariano, Rede de Postos Sete Mares, Casa das Fores, Casas Aleia, Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Megatec, Cassiplast, Espaço VIP, Chocoplastic, Tintas da Tênis, Telas Concórdia, Pet Shop, Cat Dog, Morena Mulher e Ener3, que, aliás, minha cara Mari já está sabendo. Já. Israel Espíndola. Já contamos. Israel Espíndola. Já contamos aqui. Já temos a energia fotovoltaica bancada pela Ener3, né, na Casa dos Sonhos. Ou seja, além de ser uma casa de mais de 200 mil reais, mobiliada, já tem energia fotovoltaica, já pensou? O arzinho condicionado, não precisa desligar não. Ainda mais nesse... Vai ter aqui os seus clientes pré-sorteados. Essa turminha vai lá para o Ginásio da Lagoa Maior, semana que vem. A gente se encontra lá para fazer essa dinâmica ao vivo ali. E aí já teremos um contemplado com uma vaga para a final de cada empresa. E aí no próximo mês a mesma coisa. E aí lá em outubro teremos essa galerinha. Em outubro o bicho pega, porque pega todos esses que já passaram de fase para a grande finalíssima, como o próprio Fernando disse. Um deles já vai estar assim, ó, sem saber, claro, né, com a chave que vai abrir a casa, mobiliada, com internet e energia. Pois é. Fernando Moraes, uma dúvida. Estou aqui, comprei na estoque de materiais de construções, ganhei minha chave. Participo do sorteio. Vamos supor que eu não fui uma das que abri. Continuo comprando. Consegui, fui pré-selecionada, comprando na rede de postos Sete Mares. Consegui outra oportunidade. Posso participar. Sim. Quanto mais você participar, mais chances de ganhar. Você pode, por exemplo, conseguir três, quatro, cinco, dez chaves. Então é o seguinte, Israel, sempre antes de sair de casa, sempre antes de fechar um negócio, dá uma olhadinha, dá uma olhadinha no rcn67.com.br. Exatamente. Assistindo Israel e a Mari todos os dias, a gente sempre vê eles falando ali do QR Code, olha o QR Code na tela. Então, escaneia o QR Code, compra nas empresas parceiras, adquira produtos ou serviços dos nossos parceiros, aí suas chances aumentam e você corre esse risco. Estou tentando, não, está bom, não. Está aí o jeito. Está a maturidade dos dois aí, dá cinco lindos de idade. Depois, depois eu sou chamado na RH, está vendo? Não, não, não é isso. Vamos, então, agora quantas pessoas? Meu diretor, seis nomes. Vamos lá. Seis sorteios. Vai. Deixa no jeito aí. Olha o QR Code na tela. É o computadorzão aí. Seis. Vamos fazer seis sorteios. E aí o QR Code já está na tela. Você, agora, você não vai participar do sorteio, mas você pode, logicamente, comprar nessas empresas, semana que vem você pode ter o seu nome citado aqui. Olha, boa sorte. É isso aí. Lembrando que, na sexta-feira da semana que vem, será 1º de março, mas ainda é da galera de fevereiro, certo? Isso. Então, assim, todo mês, cada sexta-feira, a gente faz o pré-sorteio. Todo mês. E aí, no mês seguinte, março, volta todo mundo e mais sorteio. Então, como o Fernando disse, vai comprando. Comprando no Sete Mares, comprando o estoque de material de construção, comprando na arquitetura da TN e, assim, você vai aumentando as suas chances de poder participar e pegar uma chave que, quem sabe, vai abrir a casa. Vamos. É isso aí. Vamos lá para os sorteios. Posso deixar aqui? Ô, produção, já deixa o computadorzão do jeito aí, já põe na tela, já sapeca na tela, é para a gente já colocar o primeiro sorteio aqui para rodar. Me ajuda, está pesada. Está pesada a chave. Ó, já está rodando aqui, ó. Já está rodando. Ó, 40, 50. 50%. Ó, atenção. Ó, além do... Opa! Sônia Ferreira, Sete Farmas. Sônia, parabéns, hein? Boa, Sônia. Boa sorte. Sônia Ferreira já está lá. Próximo, próxima. Será ele, será ela? Quem será, hein? Quem será? Já virou um cavatinho. Já virou um cavatinho. Não, já está tocando aqui. Não é cavatinho. 80, 90. 100%. Ó, Simone Marques da Silva Fernandes, comprou nos postos Paraty e Nikkei. Simone, parabéns. Já está aí. É, o computadorzão está ligeiro, está ligeiro. Mais um, mais um. Sandro Márcio, Rede de Postos Sete Mares. É, Sandro, boa sorte para você. Mas vai aqui, é rápido. É rápido. Olha, menino, já. Servidor da Amazon, né? É outra coisa. É outro patamar, outro nível. Vamos ver. Atenção, Nelson Salles de Oliveira Filho. Telas Concórdia. Olha aí, Nelson. Um abraço para o pessoal da Telas Concórdia. Você falou o nome, eu vou falar a empresa. Fechou. E eu desejo boa sorte para você. Está ligeiro. Está ligeiro. Mayara Egli Cabral de Melo. Depósito Gás Avenida. Boa sorte, Mayara, para você. Parabéns. Parabéns, hein? Vamos. E no final do programa, a gente recapitula o nome de todos. Os nomes. Tá bom? Atenção, atenção, atenção. Júlio César Vitorino. Estoque materiais de construção. É, Júlio. Parabéns. Será que é o último? O último sorteio? É o último, penúltimo? É o último, diretor? Não sabemos. Atenção, mais um, mais um, mais um. Ingrid Caroline comprou. A Pet Shop Cat Dog. Olha, Ingrid. Então, parabéns para vocês. Boa sorte. Essa galera que nos acabamos de falar, já, ó, acaba de pôr a mão em uma chave. Aí, meu amigo, no sábado que vem, não amanhã, lá no ginásio, vai abrir. Se abriu, já vai tirar para o final. Continua na final. Para a próxima fase, a grande final. É isso aí. O senhor volta daqui a pouco. Se o senhor permitir, eu volto, né? Ah, com certeza. Você acha que você encontra o cara que é o diretor de produto? Diretor dos diretores. Ele que vive lá, junto com os deuses, olhando para baixo, para o Israel e para a Mari, falam, vai, peste, trabalha. Ó, não sai daí, não, porque daqui a pouco, daqui a pouco, não, no próximo bloco tem pulseira de prata. Não sai daí. Vamos falar de coisa boa agora. Agora eu quero falar de coisa boa, dona Mari, verdade? É. Para de fazer graça. Não, eu não estou com... Eu estou feliz, eu estou ansiosa. Eu quero saber quantos, quem são, onde vivem, onde moram, entendeu? Falando em frente, você viu o carro novo da moça aqui? Tem uma coisa... Quando eu falo que o rico quer mostrar e o pobre quer ver, vocês não acreditam. Quando eu digo que a vida... Dá licença. Dá licença, por favor. Que a vida do rico é diferente. Gente, tem cor a vida do rico. Tem cheiro, tem brilho. É diferente, não adianta. Agora, a vida do pobre é esse aqui, ó. O terninho de 1980, do casamento do papai lá, que casou, falou, pega, filho, e vai. Tá aí, ó, camiseta surrada, com um olhar de cansaço. Depois ele não reclama. Tamanho da maneira. Tá aí. Só que no Apple Watch você não falou, não, né? Não, né? Aí, e aqui eu vou te falar, viu? Não falo português, não, viu, criança? Não falo português, não. Gente, ó, eu quero... Mas tem galantia. Vamos falar? Eu quero dizer pra vocês. Vai ali no Shopping. É, já fazendo o merchan já? Já. E tem gente permutando até o almoço, eu vou permutar também. É isso aí. Vamos lá, gente. Vamos. Eu quero saber das pessoas. Quem serão? Quantas serão? Onde moram? Aqui, gente. Já tá aqui. Ô, diretor, calma. Deixa eu ficar. Vamos ficar na onde? Jesus, amado. Aqui, pera, calma. Mais um, hein? Atenção, Felipe Otávio, Casa das Cores. Segura um pouquinho, diretor, só um minutinho. Lembrando, Israel, que já tivemos sete nomes sorteados hoje. Oito. Vou contar aqui agora. Esse é o oitavo. Esse é o oitavo. Felipe Otávio da Casa das Cores. Cuidado, vai se perder nas contas. Tá, peca o dedinho, Fih, vai. Mário, eu perdi. Próximo. Oito, agora é o nono. Vamos saber. Boa nona, né? É o sexto ou quinto. Sétimo. Não, não vem, não. Não, não vem, não vem. Ai, meu Deus. Felipe Silva na Megatec. Queira abraço para o Schumacher da Megatec. Queira abraço, meu querido. Eu tive a grande... Conhece o Schumacher, né? Posso falar aí para os meus netos. Olha, 80, 90. Atenção, atenção, atenção. Eduardo Mariano comprando multisoldas. Multisoldas. Que legal, hein? Muito bom. Isso é bom que você já vai anotando aí as empresas parceiras. É, é verdade. Se você não pegou, você já vai anotando. Agora, qual é o décimo primeiro? Eu sabia que você não pegou. É o nome. Eu sabia, eu sabia. Que nome. Eduardo Mariano multisoldas. Não, esse a gente acabou de falar, né? Repetiu. Repetiu. Isso, vamos de novo. Próximo. Vamos de novo. Atenção, atenção, atenção. Vamos de novo. Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Agora sim. Ederson Gomes. Cassiplast. Isso aí, parabéns, hein? Parabéns, Ederson. Mais um, hein? Mais um, mais um. 20%, 30%. É, o nosso computador tá acelerado. Wi-Fi. Atenção, atenção. Wi-Fi. Denivaldo Gonçalves. Comercial Mariano. Comercial Mariano. Olha aí, Denivaldo. Boa sorte. Um pouco da riqueza do senhor também. Um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Sossega. Vai que você pega essa riqueza. Precisamos. Gente, Dariana Carvalho na Chocoplasty. Que legal, hein? Muito bacana, Dariana. Boa sorte, Dariana. Tá lá já, hein, Dariana. Nos veremos. Acho que a riqueza não passa. Você apresenta com a Mari todo dia aí, não passou. Tenha fé. Eu tô chegando lá. Já comprei o Apple Watch. Aí, ó. Já tá no meio do caminho. Altemar Morandi. É Morandi, isso. Morandi ou Morandi? Olha lá. Morandi. Nosso amigo do Instituto Visão Solidária. Já saiu de óculos novo. Aí sim. Já tá participando da promoção. Parabéns. Carregando. Atenção. 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 Agora deu uma... Gastou os dados. Tem que rendir seu computador. Produção. Alexandre Freitas. Espaço VIP. Tô com saudade das baquetas de ficar aqui no... Sabe? Você vai ver a baqueta. Sabe? Ficar aqui na emoção. Chama o pessoal da enfermagem. Cadê o pessoal da enfermagem? Traz a camiseta daquela com a manga. Olha a camiseta longa. Olha aí, ó. Que tutes da tênis. Aldiane Magalhães Oliveira. Isso aí. Parabéns, Aldiane. Boa. Próximo ou próxima? Nos veremos no primeiro final de semana de março. Pode ser o dono da casa ou a dona da casa. Não sabemos. Pode ser. Ângela Maria. DMS Fibra. É nome de cantor, hein? Ângela Maria. Lembra? Ângela Maria. Você lembra, Mari? Será que é só... Não, não é da minha época, não. Pensei que você falou que não, hein? Pensei que você ia falar lembro. Talvez eu já tenha escutado algumas músicas, né? Eu já ouvi falar. Você quer enganar quem, Israel? Não, você tudo bem, mas Israel... Acabou? 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 Acabou. Acabou. Acabou, acabou. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Opa, tá aí a lista. Olha a lista. Ah, olha que beleza, hein? Isso aqui é de hoje? De hoje. Dariano, Alexandre, Altemara, Ângelo, Felipe, Eduardo, Aldeânio, Nelson, Denivaldo e a Ingrid. Tem mais? Tem mais. Vira a página. O Sandro, o Júlio César, o Felipe Otávio, a Mayara, o Ederson, a Sônia Ferreira e a Simone Marques. Olha aí. No final, diretor, a gente coloca novamente para a prestação de contas, tá bom? Está aí, então, 17 pessoas pré-selecionadas que irão, em março, lá no ginásio, com a apresentação da Mari Verdã e do Fernando Moraes, ao vivo, aqui na sua TVC, fazer aí essa primeira etapa. É isso aí. Fechou? Se me permite, aproveitando como é sexta-feira, como diria Henrique Madeirich, fez, fez, meu amigo. Não fez? Ótimo. Amanhã você pode fazer. Tá bom. Daqui a pouco você pode fazer. É comprar nas empresas parceiras, o seu nome pode ser divulgado aqui e você pode ser um dos pré-sorteados, você vai lá, tem que ir pessoalmente, não pode mandar ninguém não, tá bom? É. Representante. Vai botar a mão na cumbuca, vai abrir a nossa maquete lá e depois você vai abrir a sua casa dos sonhos em outubro, no final da promoção, com direito a show de artista, vai estar uma beleza lá, vai estar uma maravilhosa. O mês que vem é outubro? Uma festa, ainda não. Falta um pouquinho. Falta só um pouquinho. Gente, participem. Boa sorte pra vocês. Comprem nas empresas. Não deixem de pedir o QR Code pra vocês preencherem, tá bom? É rapidinho, não vai tomar muito o seu tempo. Olha, não vai tomar muito o seu tempo e além de não tomar muito o seu tempo, que a gente sabe que tempo é dinheiro, você pode ganhar uma casa maravilhosa, mobiliada, até com energia solar. Até com energia solar. Nossa, abraço pra Ener3, nossos parceiros da Ener3, DMS Fibra, aquele abraço. Aliás, a nossa estrutura lá de transmissão vai contar com o apoio da DMS Fibra, aquele abraço aos nossos parceiros da DMS. Eu quero estar em casa, no sofazinho ali, só tomando aquele tererézinho, acompanhando vocês dois na minha tela, assim, falando, gente, olha que um povo bonito na TV, assim, ó. Eu vou. Eu chego lá. Mas o próximo é você, ô bonitão. Não, já disse, já disse que não, não. Ah, sei. Pai Steve não vai deixar, né Pai Steve? Um grande abraço.